Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, trabalho que influencia no seu dia a dia, cidadão. E é claro que você quer sempre ver uma boa gestão nos municípios. Para isso, nós estamos aqui com o programa para mostrar como é feito esse trabalho do TCM, a proximidade com a sociedade. Nossos canais estarão aí à disposição para que você entre em contato com o TCM, que dê sugestão, mande a sua reclamação. Nós vamos passar no final do nosso programa, como sempre, os contatos do TCM. Nós vamos mostrar agora para você uma reportagem do Encontro do IRB sobre nova contabilidade realizada no Tribunal de Contas do Estado, que teve a participação de membros do TCM. Acompanhe. Conselheiros, Ministério Público de Contas e auditores do TCM participaram da jornada científica a nova contabilidade aplicada ao setor público realizada na sede do TCE em Goiânia. O evento fez parte das atividades do Instituto Rui Barbosa e contou com a parceria dos tribunais goianos, do Tribunal de Contas da União e Ministério da Fazenda. O objetivo das palestras foi o debate sobre a nova contabilidade pública e como trabalhar a harmonização da lei com o orçamento dos estados e municípios. Durante todo o dia, foram realizados quatro painéis sobre previdência social, auditoria financeira, aprimoramento das estatísticas fiscais, entre outros temas. Essa questão da nova contabilidade pública é extremamente relevante para que a sociedade conheça a realidade de cada ente da federação, União, Estados e Municípios. E o TCM tem um papel fundamental nesse aspecto, na medida em que ele atua de forma pedagógica e preventiva. A necessidade de sair daqui com soluções viáveis, para que depois haja um diálogo entre o tribunal e os contadores, sobretudo os gestores, para que essa questão evolua e para que nós tenhamos melhores resultados que vão desaguar na sociedade, que é quem banca tudo isso aqui. Nós buscamos técnicos do Tesouro Nacional, buscamos técnicos da Secretaria Nacional de Previdência, buscamos técnicos do Tribunal de Contas da União, para que nós pudéssemos, durante o dia inteiro, estar discutindo a nova contabilidade, que é uma realidade para os municípios, para os jurisdicionados, para o poder público estadual. Nós temos procurado implantar aqui no tribunal, não é novidade para ninguém, a questão da orientação. E uma jornada científica como essa, vem também nesse sentido, para orientar o jurisdicionado e, por outro lado, capacitar também os nossos servidores, para que se possa cada vez mais aperfeiçoar a contabilidade pública. E isso tem o viés de fazer com que seja unificado as informações que se prestam hoje, desde os tribunais de contas, como os relatórios que são enviados à Secretaria do Tesouro Nacional. Durante o evento, o presidente do Instituto Rui Barbosa, Sebastião Elvésio, disse que as palestras são fundamentais para o aprimoramento dos servidores dos tribunais de contas e dos jurisdicionados. Elvésio elogiou também o trabalho desenvolvido pelo TCM de Goiás. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás já tem sido um exemplo, uma referência para o Brasil. Esse diálogo, essa comunicação direta com a sociedade é o grande caminho para a disseminação do conhecimento. Essa participação de hoje, toda ela será gravada sob a forma de videoaula, estará na videoteca do Instituto Rui Barbosa, à disposição de todos os servidores. Aqueles que não puderam vir aqui hoje em Goiás poderão aproveitar esse conhecimento através do sistema digital. E essa disseminação que certamente o TCM de Goiás fará junto às administrações municipais desse estado. Muito bem, você acompanhou a reportagem e hoje nós vamos entrevistar o superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, para falar sobre essa nova contabilidade e outros assuntos também importantes do TCM que influenciam esses assuntos no seu dia a dia. Cidadão, Petrônio, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. O prazer é meu, estou à disposição. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje para que você fale o que é a superintendência de gestão técnica do TCM, qual a abrangência do trabalho dela, o que repercute na sociedade aquilo que faz a superintendência. Lopes, a superintendência de gestão técnica é um departamento do tribunal que consolida todos os sistemas referentes à avaliação do controle externo. Então, todos os dados encaminhados pelo juridicionado, pelos nossos municípios, no tocante à execução orçamentária, financeira e patrimonial, é recebido através do sistema que é coordenado pela superintendência de gestão técnica. Então, a superintendência estabelece as regras, coloca quais são as informações que deverão ser recebidas pelo tribunal, isso é encaminhado à superintendência de informática para o desenvolvimento, porém, a parte de manutenção de regras e de estabelecer como o tribunal receberá está a cargo da superintendência de gestão técnica. A superintendência, ela pega aquilo que é norma, que é lei, que está aí aprovada pelo Congresso, e ela pega aquilo ali, ela tem a capacidade de, junto com a área técnica, colocar aquilo ali em sistema e enviar para as prefeituras e câmaras municipais fazendo esse contato para que as prestações de contas, licitações, contratos, tudo que é movimentado na administração pública municipal, ela seja depois enviada para o tribunal nesse contato direto. É mais ou menos isso? Isso. A superintendência tem essa incumbência. Verificar essas normas, principalmente o evento que tratou a matéria anterior da nova contabilidade. É, nós mostramos a reportagem, né? Isso. E o que ocorre? Então, a Secretaria do Tesouro Nacional edita normas referente à contabilidade pública no país. O tribunal tem que orientar os seus jurisdicionários para que ele possa efetuar a sua execução com base nessas novas regras. Então, o tribunal, a superintendência atualiza através do seu sistema, que é o Sistema de Controle de Contas Municipais, o SICOM, que todos os municípios devem encaminhar seus movimentos contábeis de execução orçamentária e financeira por esse sistema, de forma mensal. Então, a superintendência tem essa incumbência de atualizar esse sistema com as novas regras editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e aprovadas pelo Congresso para que a gente, os municípios, possam executar de forma adequada o registro da contabilidade no nosso país. Inclusive, nós mostramos na reportagem sobre a nova contabilidade, que foi um encontro do IRB, que é uma associação, um instituto, Rui Barbosa, que ele faz um trabalho pensante, podemos assim, para melhorar cada vez mais a atuação dos tribunais no país. Essa nova contabilidade, o que é nova contabilidade, Petrônio? Essa nova contabilidade, ela passa de um processo de convergência. É o país, o nosso país, o Brasil, passar a contabilizar os atos na essência da contabilidade, que é a verificação da movimentação do patrimônio. A contabilidade, ela como ciência, ela estuda a alteração e movimentação do patrimônio. Na contabilidade pública, a gente vai estudar a alteração e movimentação do patrimônio público, aquilo que interessa a toda a sociedade. Então, o Brasil, ele passou a adotar as normas internacionais, está passando por esse processo de convergência. Isso é recente, é coisa nova? Iniciou em 2008 esse processo de convergência. Então, o Brasil buscou as normas internacionais, editadas pela IFAC. Aí, começou a tradução das normas internacionais para o português, a tradução das IPSAS. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, começou a traduzir essas normas para que a gente pudesse ter uma comparabilidade, ou seja, registrar os mesmos atos para que a contabilidade tivesse uma mesma base e eu pudesse avaliar as contas públicas numa mesma base. Anteriormente, a gente tinha contabilidades orçamentárias e cada ente da federação utilizava-se uma base conceitual. Isso significa que o que está acontecendo, o que já aconteceu até no passado, a gente tem exemplos aí da Europa, de mecanismos de tantos anos e importantes na humanidade, na sociedade de uma forma geral. Isso significa, então, que o Brasil, a partir de 2008, está pegando aquilo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no mundo afora aí, e trazendo para a gestão pública, de uma forma geral, o que é lá, o que é lei, o que é norma, aquilo que tem que ser cumprido, está agora implantando no Brasil. Isso. Com essa tradução, o Brasil consegue, no futuro, bem próximo, gerar um balanço consolidado das contas públicas nacionais. Ou seja, conseguir comparar o que o município lá do Acre com o município do estado de Goiás, porque ele vai ser registrado na mesma base conceitual, utilizando-se o mesmo plano de contas. Então, essa norma internacional que foi traduzida, faz com que o Brasil também, mundo afora, seja reconhecido e seja valorizado e dar fidelidade e fidedignidade às informações que são registradas na nossa contabilidade. Com isso, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a edição dos manuais de contabilidade aplicada ao setor público. O Conselho Federal de Contabilidade, traduzindo essas normas internacionais, gerou as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. O manual atualmente, pela STN, está na sétima edição, que vale para 2017 e 2018. Ainda tem uma previsão para editar o da oitava edição, mas isso é para 2019. Então, onde faz com que todos os entes da federação sigam um padrão. E esse padrão permite que as contas públicas sejam consolidadas, gerando para o gestor público informações confiáveis para que ele tome uma posição gerencial, levando benefício a toda a coletividade. Só para a gente clarear cada vez mais para o telespectador, que são assuntos técnicos, mas que o objetivo principal nosso aqui, você tem acompanhado o telespectador do nosso programa TCM Notícias, é traduzir aquilo que é técnico, daquilo que influencia no seu dia a dia, porque é o que está acontecendo no seu município, ao lado da sua casa. Se um prefeito investe no asfalto, gasta no asfalto, na escola que está do seu lado, de creche que está do seu lado, tudo isso influencia no seu dia a dia, mas vem parar aqui os recursos, planejamento, a elaboração da execução dessas obras, tudo isso vem para o Tribunal de Contas dos Municípios. Como são questões técnicas, nós estamos fazendo essa ponte até a sociedade, mostrar para a sociedade como é feito isso. Isso, como você disse, em todos os municípios agora, eles têm que seguir normas, e que são normas internacionais, como você disse. Como é que está o TCM nisso? No acompanhamento, na implantação, para levar até os municípios essa realidade? O TCM participa desde o primeiro momento, desde 2008, na implementação dessas normas aos municípios goianos. Então, o Tribunal, desde 2008, vem efetuando eventos com os municípios, com os seus jurisdicionados, no sentido de passar as normas que estão sendo traduzidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional, a adoção do PECASP desde 2014, que é um plano de contas aplicado ao setor público, ou seja, é onde todos os municípios, todos os entes da federação, devem registrar os seus atos contábeis. Então, é uma base nacional, é um plano elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Tribunal adotou ele a partir de 2014, colocou para os municípios goianos essa obrigatoriedade, utilizar essa mesma base de dados, e com isso a gente vem recebendo, desde 2014, informações já na nova contabilidade. Isso, o que o município pequeno de Goiás agora faz em termos de dados, então nós podemos dizer que aquilo que a Europa faz também em termos de prestação de contas, mais ou menos, a grosso modo, seria isso? Seria isso. O objetivo dessa nova contabilidade é permitir que a mesma contabilidade que é praticada aqui no nosso país seja a mesma contabilidade que é aplicada mundo afora. Então, a ideia é fazer com que a contabilidade registre os atos praticados pelo gestor público. E esses atos que movimentou o patrimônio da administração pública. E com esse registro fidedigno, no momento oportuno, faz com que o gestor tenha informações gerenciais para tomada de decisão. Porque nada mais é... O que é a administração pública? O que cabe ao gestor público? É tomar decisões gerenciais para que a sociedade seja beneficiada. A administração pública existe para que o cidadão seja beneficiado com as ações produzidas pela administração pública, levando o benefício coletivo a todos. E esses atos são aquilo que eu já mencionei. Tudo que acontece no dia a dia de uma gestão pública, no caso, nós estamos tratando de gestão pública municipal, tudo que a prefeitura arrecada, tudo que gasta, tudo que entra de convênio, que seja estadual, federal, tudo isso existe um padrão a ser seguido de colocar no papel aquilo que acontece no dia a dia no município. Isso. Esse registro contábil envolve tanto a questão da receita, o que o município arrecada, então todas as suas receitas de IPTU, de ISS, de TBI, todas essas receitas que são oferidas pelos municípios deverão ser contabilizadas nesse plano de contas, nessa forma de contabilização adotada pelo país, através das normas, dos manuais, a despesa, qualquer valor de despesa que é gerado, a compra de uma caneta a um avião supersônico, deverá ser registrado também, utilizando essas bases dessa nova contabilidade, o que vai permitir que o gestor público tenha conhecimento no momento oportuno daquele ato que foi praticado. Isso é fundamental, Petrônio. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta, para falar com o superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, como estão os nossos municípios, estão enviando os dados de forma correta, qual é a maior dificuldade, qual é o problema enfrentado pelos nossos municípios, e também vamos falar da avaliação da ATRICOM, do Tribunal de Contas dos Municípios, que os conselheiros que representam a ATRICOM estiveram no TCM para tratar sobre este assunto. Daqui a pouco nós estamos de volta, após o intervalo. Programa Goiás na Frente O que será feito nas cidades do interior? Todos os prefeitos já foram ouvidos? O programa Goiás na Frente foi construído com base no diálogo. Todos os 246 prefeitos do Estado foram recebidos, independente de partidos, e apresentaram as demandas de suas cidades. O resultado já pode ser visto. As obras estão começando em todas as regiões do Estado. No total, serão aplicados 500 milhões de reais em convênios municipais, que já estão em processo de aprovação. Os investimentos do programa Goiás na Frente foram definidos em comum acordo, com foco no que cada cidade precisa. Uma forma inovadora de gestão, onde se ouve e se faz em conjunto, respeitando a realidade de cada município. Os recursos estão disponíveis para os prefeitos de todas as cidades. Goiás. Inovação que cuida das pessoas. O plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais o TCM do cidadão, daquele que mora em qualquer canto do estado de Goiás e possa acompanhar o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores do TCM, que é uma proposta dos conselheiros, dos procuradores, do presidente Joaquim de Castro, de abrir cada vez mais o TCM para a sociedade. Enfim, é claro, você que paga imposto, paga o salário de todos nós e merece cada vez mais ter um serviço de qualidade. Por isso, nós estamos aqui abrindo as portas do TCM para você, telespectador. E hoje, você sabe também, nós estamos entrevistando o Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios. No bloco anterior, nós falamos de assuntos importantes que influenciam no seu dia a dia e, é claro, prestação de contas, como ter uma nova contabilidade da administração pública, como fazer essa contabilidade, o dia a dia dos municípios, das prefeituras e câmaras municipais. Petrônio, os nossos prefeitos, nossos vereadores, eles estão entendendo esse novo momento também que está vivendo o país, de clareza, transparência, gestão mais eficiente. O que você está sentindo? Estamos acompanhando? É um processo evolutivo? Sim, é um processo evolutivo. Os municípios goianos estão adotando, em função até porque o Tribunal entrou de cabeça nesse novo projeto, a nova contabilidade. Então, o Tribunal fez, a partir de 2014, adotou esse novo plano de contas, essa nova forma de contabilizar na administração pública e faz com que os municípios busquem fazer com que esse registro seja o mais fidedigno. Acontece, e temos ainda, situações onde algumas informações estão distorcidas, mas não por, eu acredito que não por má fé, sim, às vezes, por falta de conhecimento e nisso o Tribunal tem ajudado também os municípios no sentido de capacitar os gestores públicos e os seus colaboradores para que esse registro seja o mais transparente possível. Embora o Tribunal tenha feito esse trabalho de capacitação, de orientação, ainda chegam alguns dados distorcidos ao Tribunal sobre execução orçamentária e financeira. Aí o Tribunal avalia esses dados, pode, caso essa distorção seja uma distorção grave, pode gerar a ilegalidade das contas encaminhadas pelo gestor público. O que a gente tem percebido que é porque o município, o jurisdicionado, além de prestar contas ao Tribunal, ele também tem que informar dados à Secretaria do Tesouro Nacional através do sistema do SICONF, que é o Sistema Nacional de Coleta de Dades e Informações da Administração Pública. E o que nós percebemos, às vezes, é que a informação encaminhada ao Tribunal, a informação publicada no portal da transparência do município, e a informação encaminhada para o SICONF, para o Governo Nacional, às vezes, não são as mesmas, são conflitantes. Então, é comum a gente, às vezes, pegar informações que não refletem a realidade nas três bases de dados. Por isso que o Tesouro Nacional, inclusive, quer reforçar cada vez mais a parceria com o TCM aqui, para que esses dados possam chegar uniformes, acompanhados, para que tenha uma clareza melhor daquilo que é enviado pelos municípios. Sim. Com isso, o Tesouro Nacional está desenvolvendo a matriz de saldos contábeis. Ou seja, essa matriz vai ser a base da contabilidade em todos os entes juridicionados. Então, em todo o país, se utilizará essa matriz de saldos contábeis, o que vai permitir uma informação confiável, fidedigna e real. Aquilo que realmente aconteceu. Então, aí, todos os municípios passarão, os tribunais poderão utilizar essa matriz de saldos contábeis. O tribunal até participa desse projeto de desenvolvimento, em conjunto com o STN, com o Tribunal de Contas de Minas Gerais e com o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Então, a parceria, um termo de cooperação. Mas, e o que isso influencia no cidadão, na vida de quem está nos acompanhando neste momento? Uma informação precisa, ela é a base para a toda tomada de decisão. Então, é de suma importância que esse registro contábil, utilizando as técnicas novas, a nova contabilidade, esteja disponibilizada ao cidadão para que não haja confusão do que está sendo desenvolvido pela administração pública. Então, a partir do momento que a mesma base de dados foi informada ao Tribunal de Contas, que é o responsável pela avaliação da prestação de contas, há o portal da transparência, que é onde a sociedade pode efetuar o controle social, que isso é bastante importante. Que é importante acompanhar, né? Isso. O Tribunal tem feito bastante orientação à sociedade, através do seu portal do cidadão, para que a população efetue esse controle social. Porque o controle social, aliado ao controle externo, faz com que o administrador público exerça a sua função com maior seriedade, com maior... E tem que estar no interior, olhando, né? Porque são 246 municípios, quer dizer, é difícil, não é tão simples a fiscalização do dia a dia de uma gestão, né? A sociedade, ela tem esse poder também de acompanhar, de reclamar, ligar, dar sugestão, enviar alguma mensagem para o TCM, como você tem recebido, né? Muitas informações do interior, com questionamentos também, né? Justamente. Porque o Tribunal, ele não consegue estar nos 246 municípios todo dia. Mas o cidadão está lá todo dia. Ele mora lá. Então, ele consegue verificar as ações que estão sendo desenvolvidas e, através do canal da ouvidoria ou de chamadas ao TCM ou de denúncia, ele pode comunicar ao Tribunal. E o Tribunal de posse dessa informação avalia e vai até o município. Isso aí. Olha, nós vamos mostrar agora uma reportagem para você, inclusive, telespectador, da avaliação dos conselheiros da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas de todo o país. Essa comissão esteve aqui em Goiânia fazendo um acompanhamento do trabalho do TCM. E foi um trabalho importante, considerado importante. Acompanhe na reportagem. Representantes da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas, visitaram o TCM para avaliar o desempenho do órgão em Goiás. Ao todo, foram analisados 28 indicadores, contendo cerca de 500 itens. São dados de 2015 a 2017, enviados pelo TCM para conhecimento da Atricom. O conselheiro Fábio Nogueira, do TCE da Paraíba, conselheiro substituto Itarcir Todero, do TCE do Ceará, e o auditor José Luciano, do TCE da Paraíba, percorreram as secretarias e superintendências do Tribunal. Análise dos documentos em loco durou dois dias, e o resultado deve ser enviado ao TCM em até duas semanas. Entre os indicadores observados, gestão de pessoas, agilidade no julgamento, fiscalização de obras, auditorias, entre outros. Segundo os conselheiros, o Tribunal de Contas dos Municípios mostrou resultado satisfatório. Primeiramente, quero parabenizar o TCM Goiás pela estrutura que lhe disponibiliza de fiscalização à comunidade de Goiás. a gente percebeu aqui, conhecendo as instalações do outro modo de contas, de termos a estrutura de equipamentos de última geração, que permite um bom trabalho, e o que se percebe hoje, nesse trabalho que a gente fez aqui, de qualidade, como dar essas respostas. Quanto de servidores, que a gente verificou aqui, um quadro jovem, um quadro qualificado, e um quadro, basicamente, de muitos concursados, e que se verifica isso no trabalho que está sendo executado. Então, esse trabalho, além de aferir a qualidade no desenvolvimento do trabalho, a gente verificou que o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, ele presta esse bom trabalho pelos recursos que ele tem à sua disposição. A impressão é a melhor possível. Há um esforço, digamos, coletivo de toda a casa, no sentido de atender todos os itens, no sentido de melhorar a prestação jurisdicional, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos aqui nos municípios do estado de Goiás. E eu quero cumprimentar, inclusive, o nosso presidente Joaquim, todos os demais conselheiros, e dizer que esperamos, ao final, alcançar um bom resultado, ao final dessa visita. Nós estamos num processo de autoavaliação. e isso significa que a gente está realmente verificando, procurando buscar, medir o nosso desempenho por meio de resposta a quesitos que são já parametrizados e que já têm essa finalidade de trazer para nós, de denunciar a nós, o nível de desempenho que nós estamos apresentando. Então, quando a gente recebe a comissão da Tricom, composta, integrada, por conselheiros, né, da Paraíba, do Ceará, e também técnico da Paraíba, nós estamos recebendo-os e eles estão realizando exatamente essa medição do nosso desempenho. Muito bem, você acompanhou a reportagem que nós mostramos agora de conselheiros da Tricom visitando o TCM, o Petrônio Pires de Paula, o superintendente de gestão técnica do TCM, acompanhou, você viu nas imagens lá, esse trabalho do TCM. O resultado deve sair logo, logo, né, Petrônio, da avaliação da Tricom em relação ao TCM. Mas nós já colocamos a reportagem ali que eles gostaram. Sim. É, esse programa é um programa de suma importância para o Tribunal de Contas do Brasil. É um programa que iniciou em 2014 as tratativas, teve a primeira aplicação em 2015, que é o programa de qualidade e agilidade dos Tribunais de Contas. O programa não serve para fazer ranqueamento entre os tribunais, mas sim para adotar boas práticas dos tribunais para a concepção das suas atividades. Então, o programa, ele mede o marco de desempenho dos tribunais, a eficiência do tribunal e faz com que o tribunal que tem uma boa prática, o outro tribunal olhe e leve para aquele tribunal para desenvolver. Então, o tribunal em 2015 participou da primeira rodada de aplicação, tivemos a avaliação, agora em 2017 a segunda avaliação, a comissão do tribunal foi presidida pela conselheira Maria Tereza, com membros eu, a Priscila, a Kelly, a Mônica Regina Vieira e o IBAMAR Tavares Rúnio. Nós fizemos essa comissão de avaliação, de aplicação do questionário do QATC, que é composto de 28 indicadores e em suma quase 500 quesitos que são avaliados no tribunal, que são de auditoria, corrigedoria, ouvidoria, controle interno, composição do tribunal de contas, acompanhamento com o comitante. São políticas, são práticas, são perguntas que mostram como o tribunal está se portando perante a avaliação das contas públicas e isso faz com que o tribunal anota, a gente tem uma pontuação em cada quesito que vai de 0 a 4, esse quesito, o 4 é o nível de excelência, o quesito 3 é o nível satisfatório. Então o tribunal buscou, tem buscado efetuar ações para que a gente consiga atingir o nível 3 e nível 4, que é o nível satisfatório e o nível de excelência. Que são os objetivos do TCM. Que é o objetivo do TCM. E você sente que nós já colocamos ali inclusive as entrevistas dos conselheiros elogiando o TCM que já é um sinal daquilo que eles, que depois eles vão mandar para o TCM o resultado daquilo ali que eles avaliaram em conjunto. Isso deve estar chegando para o tribunal de contas dos municípios. Ou já chegou? Não, hein? Já. Já chegou? Já chegou. E essa avaliação ela foi dentro daquilo ali mesmo satisfatória no modo geral? De modo geral o tribunal teve um crescimento em relação a 2015. Então nós aumentamos a nossa pontuação se comparando com o exercício da primeira aplicação. Isso é um ponto positivo. Nós saímos de alguns quesitos três que estavam em nível 4. Três quesitos que eram nível 4 a gente foi para oito quesitos em nível 4. Então a gente teve um ganho. nível 3 que eram 5 a gente foi para 9. Então a gente teve um ganho satisfatório na questão da avaliação. Eles já entregaram a declaração de garantia da qualidade à comissão composta pelo conselheiro Fábio do TCE da Paraíba conselheiro substituto Itacir do TCE do Ceará e do técnico Luciano que é lá do TCE da Paraíba. Então eles já fizeram a certidão da garantia da qualidade atendeu nosso tribunal atendeu aquela questão as questões que estão lá no programa de qualidade e agilidade dos tribunais de contas o resultado final de todos os tribunais não como ranqueamento mas a média de como os tribunais se portaram perante a aplicação do questionário será divulgada pela Tricom no congresso que vai ser aqui em Goiânia realizado pelos dois tribunais tribunal de contas do estado é essa divulgação que ainda não veio que vai ser em novembro no encontro nacional dos tribunais no TCE que nós ainda já estamos divulgando e vamos continuar divulgando este assunto porque o mais importante a gente sempre tem frisado aqui no nosso programa e também lá no tribunal é atender cada vez mais a sociedade e por isso nós estamos colocando aí no final do nosso programa os contatos que você cidadão pode ter com o tribunal de contas dos municípios para que você ligue dê a sua sugestão faça a observação sobre o seu município se tiver alguma coisa errada em termos de obra de serviços você pode entrar em contato com o tribunal de contas dos municípios e é claro aquilo que for bom também aquilo que tiver bom na sua administração aquilo que você considera que é um avanço na sua administração no município onde você mora onde você vive você mande para o tribunal de contas dos municípios também que o tribunal passa para as outras cidades vai ver o que está funcionando bem numa cidade é boa prática que é isso que a gente defende a cada dia no tribunal de contas dos municípios é a boa prática a boa gestão que o dinheiro é seu Petroni foi um prazer ter recebido você aqui no nosso programa TCM Notícias claro você voltará outras vezes para debater com a sociedade mostrar para a sociedade o trabalho do TCM é um prazer muito obrigado muito obrigado me coloco à disposição e o tribunal está aí para garantir essa boa e regular aplicação do dinheiro público é o que nós queremos é um tribunal cada vez mais aberto um tribunal transparente como tem sido defendido pelo presidente Joaquim de Castro pelos conselheiros pelos procuradores pelos auditores abrir o tribunal para a sociedade mostrar o quanto é importante o trabalho do TCM para o dia a dia das cidades para o dia a dia do cidadão tanto da prefeitura quanto da câmara municipal nós estamos terminando o nosso programa na próxima semana nós estaremos de volta com mais um TCM Notícias um abraço e até lá e aí A CIDADE NO BRASIL